Viana do Castelo prepara-se para receber cerca de 400 participantes no desfile da Mordomia das Festas da Agonia, uma tradição que parece ser cada vez mais uma questão de orgulho em toda a região do Minho. As vestes tradicionais são tão únicas quanto as famílias que as envergam e são adreçadas e complementadas ao longo de vidas e gerações. Usam-se acessórios de tecido ou de ouro oferecidos em ocasiões especiais, de modo a até contarem a história de quem neles desfila. Comecei a trabalhar com 18 anos nas discotecas e chegava ao fim de verão, no mês de agosto, e recebi o dinheiro e ia comprar ouro. E foi assim que, muito devagarinho, fui adquirindo aquilo que tenho, não só o ouro, mas a nível de trás também. Agora um lenço, agora uma blusa, uma camisa, pronto, muito devagarinho. O ouro, em épocas especiais, como as pessoas sabem que é o que gosto, uma conta nos anos, outra conta no Natal, o namorado na altura gostava de ouro. Olha, vou-te dar uma laça, prenda danos. E foi assim também que fui adquirindo. E agora à minha filha fazemos exatamente a mesma coisa. Parte da preservarança desta tradição pode ser explicada pelo rigor e minúcias do código de bem vestir e orar. Vê-se muita gente à labradeira, mas com os lenços mal postos, e é uma coisa que torna a labradeira muito diferente. Um lenço numa labradeira bem posto, torna logo uma labradeira diferente. Eu vejo por aí muitas labradeiras, quer dizer, o avental vai a cair, etc. Isso não é rigor. E isto está-se a perder realmente muita perfeição. Nós temos uma diversidade enorme de trajes e cada um com a sua função. Vemos muitos vermelhos, mordomos muita riqueza, mas também existe o do trabalho. E o do trabalho realmente para mim também pela simplicidade é muito bonito. Eu fui e ando porque gosto. Não é porque gosto, é porque amo. Mas eu prefiro, sem dúvida, que seja por gosto e não por imposição, porque nota-se na pessoa. Não é só se vai satisfeita com aquilo que vai vestido e com aquilo que vai posto. Isso transmite naturalmente a beleza do minho, a beleza da mulher do minho, porque sem dúvida a meu ver tem uma beleza única, não é? Os olhos e depois a maneira como pôs, tudo. Acho que tem uma beleza muito natural. Em 2013 estimou-se em cerca de 14 milhões de euros o valor das centenas de quilos de peças de ouro usadas pelas mordomas. As festas e desfiles da Agonia decorrem entre 20 e 23 de agosto no centro de Viena do Castelo. A autarquia avançou, entretanto, que a certificação do típico traje à vienesa pode mesmo ser anunciada durante esta que será a comemoração mais dourada do país.